Quando eu abri o Nizu já tinha um Nizu Neto. Quem foi? Aí eu procurei e falei, vem cá, querido. Mas foi fake? Não, o cara falou, meu nome é Nizu Neto. Em homenagem a você? Eu falei, sua mãe deve ser muito minha fã, né? Porra, Nizu, eu sou o único Nizu. Eu já vi um Nizu, era um crédito de desenho japonês, que é um monte daqueles nomes japoneses, não sei o quê. Tinha lá um Nizu Fukigawa. É porque seu nome é Francisco, né? Francisco é Nizu. Mas o apelido de Nizu, desde molequinho que eu sou Nizu. E quando eu tive pra lá fazer, pra encher o negócio do Sindicato dos Artistas, tem um nome artista. Falei, cacete, o que eu boto agora? Eu falei, não vou botar Chico Alizu, filho. Vamos ter um pouco mais de imaginação. Mas já te chamavam de Nizu. Nizu, é. Todo mundo chamava de Nizu. Quem colocou com sua mãe, a Rose? Não tenho ideia. A Rose foi vedete. Minha mãe foi um espetáculo. Nossa! Nossa, sua mãe era muito linda. Que figura? Minha mãe era uma pessoa... Ela começou a trabalhar com Chico. Ela se apaixonou. Na verdade, ela já era vedete antes. Sim. E ele era um cara de rádio. Ela era estrelona. E era um cara que já tava assim, despontando no rádio e tal, mas não era um cara tão... Ela já era famosa. Ela já era uma estrelona do teatro de revistas e tal. Entendi. Eu pensei que os outros tinham se conhecido na rádio. Não, ela não era de rádio. De rádio era anterior que a mãe do Lug. Que a Nancy Vanderlei foi uma das maiores comediantes da história. Essa mulher foi um espetáculo do rádio. E ela... Exatamente. Ela era a mais famosa do meu pai. Sempre pegava mulheres assim mais que ele. Sim, cara. E a Nancy ensinou muito pra ele. De escrever, de criar personagens e tal. Que ela era muito, muito... O Lug pegou a melhor genética. O que você lembra da tua mãe assim? A maior lembrança da Ruzy? A minha mãe era uma pessoa extremamente autêntica. Ela falava o que vinha na cabeça dela. Ela não tinha... Não tinha filtros. Ela era muito, muito autêntica. Pessoa que não tinha preconceito com nada. Que maravilha naquela época. Nada, naquela época. Chico também não, né? Meu pai era mais conservador que aquele nordestino. Então ele era um cara mais conservador. Um cara machista, não gostava que a mulher trabalhasse. Ele tinha esse negócio. Preconcentuoso, homofóbico, nada disso. Não, isso não. Porque os personagens dele ele foi criando em cima também de vários tipos de frequência. E foi um dos grandes amores da vida dele, a Rosina. Foi. Com certeza. Com certeza. A igreja era uma mulher fascinante. Nossa, um espetáculo. Espetacular.